Vamos ver, vamos ver se vai dar aqui para marcar aqui. Ei, deixa eu falar. Olá, Laura. Está gravando? Passa-se a segunda fase do ordem do dia e compreende discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Sobre a mesa, projeto de lei 766-2019-1, de autoria do deputado Noraldino Júnior, que declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Machado, conceda o município de Machado. Relator da matéria, deputado João Leite, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto, inserce a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim ou não ou em branco, conforme quem não votar a favor contra ou em branco. Como voto é o deputado João Leite. Voto sim, senhor presidente. Como voto é o deputado João Magalhães. Voto sim, presidente. Está aprovado o parecer do projeto de lei 766-2019. Passo a presidência dos trabalhos ao deputado João Leite, considerando requerimentos de segunda fase de autoria deste deputado. O deputado João Magalhães não é mais idoso, presidente, não? Não, é vossa excelência. Só eu mesmo? É mais velho mesmo, nem idoso. Requerimentos números 4.333 e 4.337, 2019, em turno único, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, em votação dos requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram, estão aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Sobre a mesa, relatório da visita realizada por esta comissão, em 28 de 11 de 2019, a AISP. Atenderam o requerimento de comissão 4.782, 2019, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, a Comissão de Segurança Pública visitou, em 28 de 11 de 2019, a área integrada da Segurança Pública AISP, sediada na Rua Guajajara, 1.353, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, que compreende a terceira delegacia da Polícia Civil e a quinta companhia da Polícia Militar de Minas Gerais, para conhecer o trabalho realizado pelas Forças Policiais e verificar em loco a infraestrutura e logística do local, as instalações físicas da unidade, o efetivo, os equipamentos disponíveis de modo geral e as condições de trabalho dos policiais civis e militares. Considerando que o relatório já foi distribuído em data anterior aos demais colegas deputados para conhecimento, na condição à presidência, nos termos do artigo 297b do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Passa a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Passa a presidência do trabalho do deputado João Leite, considerando requerimentos de meia-ordoria. Tenho a palavra a vossa excelência. Primeiro requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência nos termos regimentais, seja encaminhado ao governador do Estado do Rio de Janeiro, ao comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro e ao chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, pedir de providência para que sejam apuradas as circunstâncias da injusta agressão sofrida pela youtuber Carol Heller, apoiadora do presidente Jair Bolsonaro, na data de 17... Solicito ao deputado João Leite que suspenda os trabalhos por um minuto. Estão suspensos os nossos trabalhos. O funcionário, nas eleições de 2018, foi brutalmente agredida por um homem, ainda não identificado, quando estava em um quiosque acompanhado de sua namorada. Assim, diante da gravidade do exposto, quanto com o apoio dos pares, segue acompanhada a matéria, deputado João Magalhães, de como, lembrando que a Carol Heller é ex-funcionária aqui da Assembleia, estava lotada no gabinete do deputado Coronel Sandro. Então, uma agressão brutal que requer a atenção da Polícia Civil e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, para que ela possa, para que a polícia possa identificar o mais rápido possível, inclusive prender o agressor. Segundo requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providência para alterar o item 1.2 do edital DRHCRS nº 10, de 5 de 2 de 2019, que na data do CERF 2020, turma 1, uma vez que este estabelece que poderão se inscrever para o curso todos os cabos promovidos até 30 de abril de 2012, independente de quadro e categoria, afastando a possibilidade de inscrição de todos os militares integrantes do CTSP 2002, já que alguns foram promovidos a cabo no mês de maio de 2002. Ressalte-se que, não obstante a formatura de mencionados militares terem sido no mesmo dia, o critério eleito pelo edital foi a data de ingresso, que retira aproximadamente 41 militares da possibilidade de se inscrever para o CERF 2020. Outro requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado à Polícia Civil de Estado de Minas Gerais pedido de providência para que sejam designados um delegado e um escrivão de polícia para atendimento aos municípios de Jacuí e Fortaleza de Minas, tendo em vista o acúmulo de inquéritos e investigação sem o devido andamento por falta de efetivo. Outro requerimento seja formulado em voto e congratulações com os policiais militares pela operação realizada no dia 18 de novembro de 2019, em Belo Horizonte, a qual culminou a prisão de José Carlos dos Santos Bezerra, apontado como articulador de explosões e assaltos e sequestros por todo o Brasil. O acusado natural da Bahia, ao ser interceptado, tentou subornar a guarnição da Rotam com 90 mil reais. Ainda, segundo a Polícia Militar, o mesmo planejava mais um roubo em Minas Gerais. É que era ainda que seja dada a manifestação ao comandante do Batalhão Rotam, ao comandante-geral da Polícia Militar, e faça também constar nas fichas individuais dos policiais militares a moção de apoio, o voto, os votos de congratulações aprovados pela Comissão de Segurança Pública, conforme relação a NEX. São os requerimentos, senhor presidente. Em votação os requerimentos, cada um por saber. Se os deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, estão aprovados. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública. da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Não poderia, deputado João Leite, deixar de tomar a providência imediata em relação a Carol Heller, que foi agredida brutalmente por um homem não identificado na Barra da Tijuca, na data do dia 15 de 12. Carol Heller foi servidora aqui no Poder Legislativo por um determinado período, e as agressões são estarrecedoras, as fotos aqui estão sendo exibidas em todos os jornais de circulação, inclusive no âmbito nacional. Por outro lado, deputado João Leite, feito esse registro, nós aprovamos aqui um outro requerimento, eu queria comunicar à vossa excelência, ao deputado João Magalhães. Deputado João Leite, eu vou retornar à presidência do trabalho, sua vossa excelência, me empresta esse requerimento, para que eu possa aprovar um outro requerimento aqui. Já está? Não, deputado João Leite, não há necessidade. Apenas dando continuidade, esse requerimento aprovado, nós faremos a entrega da moção de aplauso, deputado João Leite, no Batalhão Rotam, no mês de fevereiro, a combinar uma data com vossa excelência e os demais membros, para que a gente possa, inclusive, acompanhar o lançamento de um turno, Rotam, através da Comissão de Segurança Pública, com a TV Assembleia. Eu havia solicitado à comissão para incluir o projeto de lei do deputado doutor Jean na pauta de amanhã. Indago se isso já foi providenciado. Ok. Indago o deputado João Magalhães, deputado João Leite, se desejam fazer uso da palavra. Dá um jogo. Não, obrigado. Flamengo é perdente de 1 a 0? Flamengo é perdente de 1 a 0? 42 minutos. 42 minutos. Primeiro tempo? Primeiro tempo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias, coeditais a serem publicadas oportunamente. Determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Hães pedindo, hães pedindo, é importante. Obrigado.